Oi Iona, dá esse porra nos moleque aí lá no chat e fala, vocês nem tentam jogar porque eu sou pro player e vou humilhar vocês. Vai Iona, vai Iona. Ah, quantas vezes deram pau na INTZ? Fala, fala, fala. Fala, 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 fala. Olha Iona, quantas vezes deram pau na INTZ já seus lixos? Ah, você não pode não. Iona é muito metida humilde, né? A gente sabe que ele é assim. Mas tá mandando pouco aqui, KKKK, vou dar pau na pain mesmo. Tá um lixo. KKKK, mandou pra mim aqui, KKKK, perdeu a graça da arpao na INTZ. Olha aí, ó. É só falar quem entrou. Quem é? Quem que é? 5 segundos pra inserção. Ah, é o Funk, o Funk. Ah, o Funk é o Funk. Eu fiquei com boa atenção, mano. Quem é essa boja? Ué. O Funk, o Funk, o Funk, o Funk, tá jogando Rainbow ainda? Eu jogo. A gente tá jogando aqui, KKKK. Esse cara tá empol... Ó, e lá vem o Iona. Caralho, tem que rushar, velho. Não dá pra jogar de boa com o Iona. Vamos ATK no Iona? Vamos, vamos, vamos. Vamos ATK no Iona? Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Dá vontade mesmo, mano. Dá, 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 dá. Dá, 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 dá. Puta, eu não consigo nem matar o Iona, mano. Nem eu consigo matar o Iona. Olha que filho da puta, velho. Ele não fez 5K. É sério? Ele fez 5K em 2 segundos, Iona. Ah, os caras estavam FK, não valeu. Olha isso, olha isso. Não, os caras estavam FK e aquele tinha síndrome de idiota. Não é possível isso. Não é possível. Não, agora... Não, agora... Ah, o Partido rouba minha avó, querido. Não, eu sou avó, querido, oficial, querido. Vamos concordar com isso. Ahn? Ô, o funk. Oi, é antiga. Ô, o Iona aí fica falando que deu pau na NTZ, mano. O dia todo. Eu o quê? Fala que deu pau na NTZ o dia todo. O con que tecle hablo por vós. Boludo, boludo, boludo. Boludo. Uuuuh, uuuuh, merda. Boluda de merda. Ah, eu topertei o carro. Qual o nível do filho da puta? Nível 35 que não sabe falar, vai tomar no cu. Ah, será que o Iona vai deixar a gente jogar agora? Eu volto pra dar TK no Iona. Iona fica pegando as... Nossa, é TK. Nossa, é muito chato. Cara, não deixa vocês jogarem, né, mano? Não deixa, não deixa, o funk. Ele acabou de fazer 5k, o funk, em 20 segundos, mano. E o pior, e o pior que não lembra, vai falar lá, faz isso contra a NTZ. Porque ele vai lá e faz também, mano. Faz também, contra a NTZ. É brincadeira. E falou que vai fazer contra a Pain. Falou mesmo. É, tá, tá passando um pouco o dia todo. Descobri que vai jogar contra a Pain, não sei quanto, então eu vou dar pau na Pain. Deixa o Zeguera saber. Deixa alguém lá e que alguém tá aqui, que o Iona fica falando. Não, mas até parece que o pessoal não vai falar isso nunca. Não, imagina, o galera vai lá, o Iona tá falando que vai dar um pau em vocês. E o Zeguera vai atrás do Iona no rio pra dar porrada nele, mano. Eu não tenho pau e preciso pra aguentar não. Isso aí, tu sabe. Eu também sou assim, mano. Como é a Pain pra todo mundo, eu não brinco com ninguém. Ih, destruí minha câmera 1, gente. A janelinha que eu quebrei perto já foi pro... To the ground. To the ground. É forro! Eu aí, Iona mate? É, tem que arraio. 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 Ai, ai, não deu. Droga. Tem um lá no fundo, eu sou um pau. Não deu. Fez a minha kill. As do Iona encheu o saco aí. Mataram todo mundo. Ai, Iona, eu ia pegar esse. Juro pra você que ia pegar esse, Iona. Para. Já caiu, Iona? Alguma vez não, né? Eu ia falar fora. Eu ia falar fora. Esse cara, velho. Ah, ele não era o FK? Não era o FK? Lá em cima. Ah, ele tá lá em cima. Tem dois, tem dois. Tá lá no telhadão. Tem dois, tem dois. Agora tá sem o Iona, gente. Agora dá pra jogar. Tá em cima de mim. Ah, não. É o Norman. Tá em cima de você aí, Drizzy. Não, foi lá de baixo. Tá desceu? É, é um inimigo. Essa é a minha câmera aí, ó. Smoke toda hora te assusta, hein? Preparando o seu suor. Ele tá aqui, ó. Aqui fora, em frente do Norman. Ele subiu na varandinha. Lá em cima. Ele tá no hotel ainda? É, não. Ele entrou. Ele entrou na varandinha em cima do Norman. Ele entrou na varandinha. Sai agora mesmo. Eles te avistaram. Ele vai entrar dentro do prédio, velho. Pô, aqui na câmera tem que me mandar. Malanda, aquele ventilador ali no canto da tala me deu um susto. Ah, o Diamond esperou a hora certa e rushou o Norman. Ah, eu tô dando... Eu tô caindo igual bosta. Porra, é essa? Ah, eu abri o menu do... Tem que rushar, Drizzy. Senão o Iona vai matar todo mundo, querido. Não, eu não vou rushar, não. Então eu vou com uma classe pesadona pra não rushar. Ah, Ioninha. Vai de montagem, Iona. Vai de montagem, Iona. É, Iona. Vai de montagem. Boa, garoto. Agora vai dar jogo. Porra. Agora eu vou roubar o lugar do boludo de ficar carregando ele. Quem quer pegar o... Carinha do escudo pra gente fazer um team play? Não, eu vou agachado, você vai... Caralho, agora que eu vi que ninguém pegou a porra do... Do Black Z. Roubadão. Eu vou pegar. Peguei, peguei. Consegue? Prá, peguei. Então bora fazendo tipo... Eu vou agachado e você vai com o escudo... Caralho, eu buguei o jogo. Como é que eu não perdi essa gravação, malandro? Eu meti alt-enter duas vezes, esc, peguei o bagulho e não bugou a gravação. Ah, mas o... Opa, Tiff, é que... O boludo, né, mano? Ah, entendi porque eu não perdi a gravação. Nossa, por sorte eu tô gravando o monitor e não o jogo. Se eu tivesse gravando o jogo, eu teria perdido essa gravação. Caraca, que rabo. Que rabo. Bora. Vamos utilizar seu drone pra localizar as bombas. Ô... Ô, Yona. Oi. Despreocupa que o Inserio pede desculpa pra você. Dei lá. Pede. O seu drone achou uma bomba. Mesmo lugar não, mesmo lugar não. Mas ele perde. Puta que pariu. Eita. Eita, eita, eita. Tem Capitão, velho. Não entra com tudo nas portas, não. Tem Capitão. Gente, quanto tempo faz que eu não vejo uma Trap de Capitão nesse jogo? Eu sempre morro, porque faz tanto tempo que eu também não vejo, que quando alguém pega, eu só arruçando e eu morro. A gente nem olha mais, né? A gente entra procurando a porra da armadilha da Frosch, mas não entra procurando a porra da melhor. O desativador foi protegido novamente. Cadê o Yona? Vai, Yona, vai, Yona. Vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí. Na hora que a gente chegar lá perto, eu vou agachar e... Tá. Não, não precisa agachar não, porra. Você tá de... 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 Não tag, né? Não, é. Porque aí você fica com o cover de corpo atrás de mim. Ah, entendi. Com o cover da cabeça na frente. Hum, maneiro. Porra, Yona é mais rápido que eu, mano. Vai tomar no cu. Ah, não roubou. Sério que você roubou, mano? É sério? Pudê da puta. Ih, eu matei o cara, não era pra matar não, mano. Sem querer, querido. Tanta bomba e drito. Tanta bomba, não é que tá fazendo isso? Matei o cara, velho. Era só pra dar uma TKz, daí eu tiro só e ele morreu, mano. Desativamento de bomba e desfiado. Protegendo... Parando, parando. Eu vou ficar aqui na frente, eu vou ficar aqui na frente. Levei, levei um. Eu tô aqui. Ai, aí, C4, 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 C4. Nossa. Ele levou quem? O cara deu pentakill no C4. Penta não, ele deu triple. Ele deve nem estar pensando, mano. Ai, pô, deixa eu... Ai, ai. Fodeu. Caralho. O maluco teve a rodada da vida dele, malandro. Ele conseguiu explodir todo mundo entre eles, o Yona. Ô, cara, ô, eu voei, mano. Não, e eu comecei a gritar. Não, você falou, você mata, não dá nem pra correr. É, não, não. Eu não vi que tinha buraco ali, não, mano. Eu me assustei o que eu vi o... Ele fez o buraco ali na hora dele. É, então. Eu me assustei o que eu vi o Cap que entrou no pulo e falei, ué, eu achei que os caras não podiam vir só da esquerda. Foi na C4. Olha, eu vou te falar que a gente conseguiu deixar... Esse maluco deve estar na casa dele de pau duro, velho. Ah, sou muito Deus! Gritando. Quanto ele matou? Quatro? Foi triple. Triple kill de C4 varado. E desarmou a bomba. Ele tá achando. Ele era o segundo do time dele. Ele foi pro primeiro disparar. Ah, não, ele fez quatro kills ainda, porque ele mandou ser quatro e meteu kill em alguém. O cara deve estar bem errado de felicidade. Ah! Sério, sério. Todo dia ele posta uma foto dirigindo. O Drizzy, você vai caprichar na... Dirigindo e abraçando... Não, não é que não sabe. Você não vai caprichar na... Dirigindo e abraçando o G27. Mas não importa, mas só precisamos... Drizzy, não faz isso, Drizzy, você pegou a minha valquíria. Pronto com a Chief, nem encheu mais os meus fatos. Respobou a Drizzy, é certo? Respobou 100%. E cadê na paredinha que eu to aqui? 100%. Ah, Drizzy, sério? É sério isso? Preparado para ação hostil. Ai, que foda. Olha nota com essa câmera. Drizzy, tem um carrinho atrás de você ali, no lixo ali. Tem cara ali, velho. Bota a cara aqui não, boy. Cadê essa? Que babaca. Eu vou... Pegou o rapaz do meu lado aqui. Porra, vai o Iona, velho. Só queria que a desert matasse. Eu queria pular aqui, na moral. Fiz cagada. Fiz cagada, socorro. Meu Deus do céu. Preparando sensual. Ah, escapa aí. O Diamond tá andando ali fora, velho. Eu não morri agora por muito pouco, mano. Ah, eu matei. Eu matei. Eu matei, eu morri. Ah, caralho. Eu matei e morri, velho. Tiro cruzou no ar, brother. Porra, sabia que eu já fiz brulho de porta. Ai, ai, eu matei quem? Bom, o melhor do time dos caras, pelo menos. Mas... Mano, sério. Eles é muito babaca, mano. Fico desacreditado. Não vou nem olhar aquelas câmeras de novo porque me dá vontade de te matar. É muito trouxa, né, mano? Ainda resta um agente inimigo vivo. Ah, tá aqui comigo, na minha frente. Morri! Tá embaixo? Tá embaixo. Entra aí, entra aí. Aí, na esquerda. Pega o corredorzinho aí. Esse corredor lá da escada. Nossa, não é possível. Agora passou pra direita. Olha a latência do filho da puta também, velho. O cara tava fora aí da casa. É, direita aí e fora aí. Tava aí, tava aí. Pra ver se tem alguma câmera. Minha câmera ali, eu te ajudei. Pô, aquela câmera é muito boa, velho. Curtiu? É que tá em cima do alçapão ali. Qual que você curtiu mais? A um, a dois, a três ou a quatro? Trouxa, mano. Dá pra olhar bem lá embaixo, entendeu? Ai, ai. E todo mundo fez a mesma coisa. Três barra dois, três barra dois, três barra três. E o cara com quatrocentes de ping não consegue acertar um tiro porque a conexão dele não deixa. Que dó, velho. Vai jogar, Funk? Ai, meu Deus. Já vou.